Olá a todos e a todas, me chamo Roger e hoje eu vou apresentar o meu trabalho que tem como título Educação à Distância, nuances e reflexões que a diferenciam do ensino remoto emergencial. O trabalho está dividido em problemática, objetivos, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referencial teórico. A educação à distância ficou conhecida como uma forma de educação flexível e com o surgimento da pandemia do Covid-19, é uma temática que ressurge com força total, trazendo alguns termos como ensino remoto, ensino híbrido, encontros síncronos, assíncronos, avas e tudo isso, essa enxurrada de termos, traz uma certa confusão e surge uma certa indagação, será que esses termos são sinônimos da modalidade, são complementares ou será que são coisas distintas? Então, o trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos e singularidades da educação à distância, bem como suscitar os desafios encontrados pela modalidade em meio à descrença da efetividade do seu processo educacional. Para isso, optou-se por uma pesquisa pesquisa bibliográfica e documental. A educação à distância, ela se tornou oficialmente uma modalidade de ensino em 1996, com a publicação da LDB, e em 2005 foi publicado um decreto que estabelecia as normas e funcionamentos da EAD no Brasil, e em 2017 esse decreto foi revogado com a publicação do decreto número 9057, de 25 de maio de 2017. E esse decreto, ele traz uma concepção de educação à distância como uma modalidade distinta, com especificidades que a diferenciam no ensino presencial, como, por exemplo, o papel do professor, que pode ser conteudista, que é o que vai criar os conteúdos para aquele curso, ou o professor tutor, que vai fazer a mediação entre professor conteudista, aluno, instituição, aluno, vai incentivar esse aluno a continuar, a progredir nos seus estudos. O ambiente, a gente chama de AVA, né, ambientes virtuais de aprendizagem, que temos como exemplo Google Classroom, Moodle, Teleduque, e por meio das TEDx, que são as tecnologias de informação e comunicação, é possível a realização de encontros síncronos, onde os participantes se reúnem no mesmo dia e na mesma hora, que no caso a gente tem como exemplo as videochamadas e os chats, e os encontros assíncronos, né, que temos como exemplo os fóruns, onde existe essa troca, mas não necessariamente no mesmo momento dia e hora. Outra possibilidade são os cursos semipresenciais, onde boa parte é a distância, onde em alguns momentos será necessária a realização de avaliações e estágios presenciais em lugares específicos, que no caso são os povos. Em 2020, né, o mundo foi assolado pela pandemia e as TEDx e o ensino remoto foram vistos como possibilidade para dar continuidade ao ensino presencial. Vejam, enquanto a EAD existe um plano pensado específico para aquele tipo de, para esse tipo de curso, o ensino remoto, ele foi implantado para dar continuidade ao plano de curso que já existia, que no caso é o ensino presencial. E aí, vale ressaltar quanto a corrente pedagógica utilizada, porque enquanto na EAD nós temos um modelo andragógico onde o aluno, ele vai em busca dessa modalidade por um motivo pessoal, o ensino remoto ele é colocado nas instituições, isso a gente colocando, por exemplo, na educação básica, onde o aluno não tem essa autonomia, onde ainda está desenvolvendo essa autonomia. Então, acaba propiciando uma educação bancária, né, que já criticava o Paulo Freire, onde o aluno, ele é apenas um depósito de informações. Claro, não é uma regra, mas propicia, certo? Então, é importante compreender, né, com esse estudo, que nem tudo que é, que há, é, é, nem tudo que é a distância está se retratando a modalidade EAD, né, Apesar de ser a possibilidade e a continuidade do calendário letivo, do ensino presencial, o ensino remoto, ele traz à tona problemas já existentes na formação de professores, que tiveram que se adequar de forma abrupta para manusear as novas tecnologias que lhes foram exigidas. Devido ao caráter emergencial do ensino remoto, outro aspecto chama atenção, a acessibilidade. Sabe-se que a educação à distância permite a ampliação da oferta de cursos dos mais diversos níveis, no entanto, será que esse tipo de modalidade é acessível a todos? Infelizmente, ainda há necessidade de políticas públicas que ampliem e oportunizem o acesso à internet à população em geral, visto que no Brasil o acesso a redes de internet ainda é algo dispendioso. É evidente que a educação à distância vem evoluindo e construindo uma base sólita no que tange seu funcionamento e evoluindo como modalidade de ensino. O que precisa ser pensado, visando-se ao aperfeiçoamento, não é a sua estrutura tecnológica, e sim políticas públicas que permitam o acesso à inclusão das classes mais pobres nessa modalidade de ensino, que traz uma possibilidade de formação permanente para quem não consegue frequentar os cursos presenciais. Muito obrigado por assistir e estou à disposição para possíveis dúvidas.